Meu nome é Natália Múncio, eu trabalho com o Projeto Arrastão, sou jornalista e educadora social de comunicação. Estou aqui na Escola São Paulo, eu fiz três cursos de História de Cinema, Crítica Cultural e Fotografia. O Projeto Arrastão, ele fechou essa parceria com a Escola São Paulo, dando esses cursos para os educadores e para os alunos, para os educandos e para os terceirizados e foi bem interessante para mim, vai melhorar dentro de sala de aula e no meu trabalho como assessora também, porque dá uma base um pouco maior e um conhecimento um pouco maior tanto de fotografia, na questão da história de cinema também, para poder passar para os educandos. E de crítica cultural é a mesma coisa, abre o leque um pouco, a gente faz um pouco de arte, um pouco de música, é um lugar bem variado, para mim foi muito interessante.